Ah, imagens, ajustement, levels, ok. Porra, sabia mano! Sabia mano! Meu Deus, não, pera. Eu não tô acreditando nisso, velho. Céubinho tá querendo que eu vire um maluco igual a ele, velho. Ele mandou um desfruta laísla aqui pra mim, mano. Tem um bilhão de código psicótico nessa foto, mano. O que é isso, velho? Mano, esse aqui é aquele enigma do da Cueba aumentado, velho. É o grande enigma do da Cueba. Quando o da Cueba é grande, mano, é o da Cuebão, velho. É o enigma do da Cuebão, chat! Meu Deus, mano! Cara, ó, se vocês analisarem esse aqui, esse espectrograma que eu aumentei 50 vezes, vocês vão reparar numa coisa, mano. Aqui você tem um olho. Ó, você tem um olho aqui, ó. Ó, repara, vem comigo. Segue minha linha de visão, chat. Segue minha visão, chat. Ó, aqui é um olho, aqui é outro olho, aqui é um nariz e aqui é uma boquinha, mano. Agora, a questão toda é o que isso aqui significa pra gente, mano. É o grande enigma do da Cuebão, velho. Meu Deus do céu, Selby. Você tá esperando demais de mim, velho. Não acredito nisso, cara. O cara lançou um enigma, na moral, velho. Puta que pariu, descobri alguma coisa. Caralho, calma aí. Seis horas, dia primeiro, quinta-feira, Thursday, Juéves, Jesus, desfruta la isla. O mano mandou uma data, velho. Uma data, velho. Meu irmão, quinta-feira, Jorge. O que que vai acontecer quinta-feira, mano?